Oi galera, tudo bem com vocês? Então gente, hoje meu vídeo, como está escrito aí na descrição do vídeo É sobre meus materiais escolares Eu comprei hoje meus materiais Tipo, acabei de chegar no centro Comprei meu material na leitura Por que eu tô batendo palmas? Porque todo mundo não compro lá, porque lá é um lugar que tem tudo A gente acha tudo e não precisa ficar andando A única coisa que eu não comprei lá foi a minha mochila Porque mochila na leitura é caro E eu não pago caro em mochila Porque eu uso uma por um ano só Então eu não pago caro em mochila Mas eu comprei meu material todo na leitura Eu vou ver se eu faço esse vídeo hoje rápido Porque gente, eu acho que o primeiro O único vídeo que eu já fiz rápido na minha vida Foi o primeiro vídeo Mesmo assim, ele ficou um lixo Não vai lá pra ver, pelo amor de Deus Mas ele ficou um lixo Então eu vou ver se eu faço esse vídeo hoje Com menos de 7 minutos Que eu acredito que eu não vou conseguir Porque eu falo demais Sou muito lenta, muito lerda E antes eu vou mandar um beijo pra Brandinha Ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela Então um beijo, Brenda Tô morrendo de saudade Conheci ela no workshop que eu participei no Rio de Janeiro E ela viu meu vídeo e ela pediu pra eu mandar pra ela um beijo E eu tô mandando um beijo pra ela Porque eu tô com muita saudade Enfim, galera Vou lá, vou mostrar pra vocês qual foram meus materiais Que eu comprei hoje Hoje, hoje, comprei na leitura Vou começar pela minha mochila Mentira, não vou começar pela mochila Mentira, eu vou sim Gente, a minha mochila A minha mochila, gente Eu comprei No Iapoque Porque lá é barato, tá ligado? E as mochilas de lá é boas Eu comprei lá Pra quem não sabe o que é Iapoque É um lugar onde vende coisas paraguaia E não compra tecnologias lá Porque você vai se arrepender Mas eu comprei minha mochila lá E a minha mochila é essa Comprei lá Gente, eu amei essa mochila Ela é super forte Todo ano eu compro lá Eu não indico você comprar coisas caras lá Tipo assim Celular, esses treinos Eu não indico E todo ano minha mochila dura o ano inteiro Eu sempre Minha mochila que eu compro lá Dá pra mim usar ela Tipo assim, gente Por anos Tipo, você vai usar dois anos Só que eu não gosto de repetir mochila Eu tenho um pouco de trauma de repetir mochila Mas eu todo ano compro Então eu comprei esse ano de novo lá Minha mochila Lenda maravilhosa Lenda de bonita Gostosa de cremosa E agora eu vou pra parte do material Eu comprei na leitura Porque lá é mais rápido Lá eu acho tudo, 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 tudo Não precisei ficar andando Pra cima e pra baixo Comprei um caderno assim Comprei dois cadernos mais grossos Comprei dois cadernos um pouco mais grosso Pra português e matemática Porque é a matéria que nós mais usamos nessa vida Comprei esse daqui pra artes Eu só fiquei triste porque esse dessa vez não vem com adesivo Todo meu caderno de artes que eu já comprei na minha vida Todos vinham com adesivo e esse não veio Fazer o quê? Fazer o quê? Os que vinham hoje eu não encontrei lá cadernos que vêm com adesivo Comprei esse caderno aqui Ele tem um Ele tem esses bagulhinhos aqui assim, ó Eu comprei esse e esse, olha Eles são iguais Só a cor que muda Eu gostei deles porque eles são diferentes Tipo, vai, ele tem esses bagulho aqui, ó Sabe? Tipo de... Daqueles negócios que vêm no WhatsApp Tipo emoji, sabe? Não os emoji, mas aqueles negocinhos, sabe? Então eu resolvi comprar Comprei dois iguais, só cores diferentes Eu vou colocar um pra geografia Outro pra história Comprei esse caderno Mais esse Um provavelmente pra ciências Outro pra inglês E eu comprei essa agenda aqui Da Capricho Amei essa agenda Ela tem uns adesivos aqui E uns bagulho dentro Eu gostei dessa agenda Comprei ela pra fazer anotação É... Deixa eu ver o que é mais Comprei muitas coisas Comprei essa caixa aqui de lápis Ó, ó É de 24 cores Eu comprei coisas que estavam na minha lista Vinha uma lista Mas... Deixa eu ver o que é mais Que eu comprei Eu comprei essas réguas aqui Comprei essas aqui Geométricas Que foram... Que me pediram Essas aqui Comprei É... Deixa eu ver o que é mais Comprei essas etiquetinhas aqui, ó Pra mim Colocar nos meus livros Pra eles não sumirem Porque, gente, sério As pessoas roubam os livros, tá ligado? Tem que colocar nome mesmo Porque tem gente que some deles E vem querer pegar os dos outros, véi Tá ligado? Comprei duas borrachas, ó Duas borrachas Comprei um corretivo Eu queria aquele corretivo em caneta Mas ele tava muito caro Eu falei assim Eu não vou levar isso, tá? Não vou levar Porque se... Não vou levar Vou levar o mais barato Porque aqui não tem assim Comprei uma cola Comprei uma cola Uma cola Uma cola Porque é necessário Comprei dois marcadores Ei, essa da trampa Oh, my God Oh, my God Ai, meu Deus Comprei um Comprei dois marcadores de texto Como que eu achei isso, meu Deus? Comprei dois marcadores de texto Não Gente, eu fui... Na hora que eu cheguei assim Eu fui testar esse marcador assim Aí tava aquela corzona Assim, eu falei Nu, é esse que eu vou levar Comprei Deixa eu ver quem é mais que comprei Eu comprei três lápis Não sei aonde que o outro está Mas eu comprei três lápis Comprei dois desse daqui E um desse daqui, ó Comprei três Não sei aonde que o outro está andando Comprei essas canetas aqui, ó Eu comprei duas azuis Uma verde Uma preta Uma roxa Comprei uma E comprei uma outra cor também Mas não sei por onde que ela anda Comprei Esse negócio aqui, ó Grafite De... De compasso, tá ligado? Porque eu tenho compasso Não tinha grafite Grafite pra minha lapiseira Comprei essa caneta aqui Gente, essa caneta é muito da hora Tipo, ela é em gel E ela, velho Tipo, a ponta dela é super fina, velho Sério, ela é muito boa Amo pra caralho Essa caneta Na verdade, não era essa caneta Que eu queria ter comprado Era uma outra Mas é a mesma Bosta, entendeu? Só marca que muda Comprei esse apontador Ó Esse apontador aqui Ó, ó, ó Viu, 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 viu Comprei coisas necessárias Deixa eu ver Olha, eu comprei um dicionário em inglês Que a minha escola pediu E eu comprei Uma escola que eu não estudei lá na minha vida Comprei um durex Que também foram me pedindo Que estava na minha lista Agora, se eles vão usar, eu não sei Mas ok Comprei um estojo Deixa eu ver Tô falando Meu vídeo já tá achando enorme Enfim Comprei esse estojo aqui Ó Comprei esse estojo Eu comprei um Só pra colocar caneta Cola esse extremo Porque eu não Não coloco lápis de cor Em estojo Porque eu acho que pesa demais Então eu já deixo lá Porque eu não uso lápis de cor Eu não sei colorir Comprei essa pasta aqui Comprei essa pasta Deixa eu ver aqui Mas Comprei dois pacotes De folha branca Dois Dois pacotes Agora eu sei pra que? Não sei pra nem Pra escrever Mas eu comprei Tava na lista Então eu comprei Comprei esse papo Ah Achei o outro lápis Comprei esse bagulho aqui também Essa daqui É Color set Acho que é assim que se fala Que foram pedido também É um papel mais durinho Mais resistente E tem várias cores Comprei esse bagulho aqui Ó Eu comprei Eu comprei esse bagulho aqui Porque eu gosto de ter isso Pra colocar na agenda Pra poder Marcar Fica tudo bonitinho Só que eu comprei Um desse daqui Que tipo assim Tinha outras repartições Tipo Tinha um bloquinho grande E um monte de coisinha assim Tipo Só que era diferente Só que a retardada da mulher Não colocou o negócio No meu trem Véi Tipo Eu acho que ela colocou No negócio de outra pessoa Não, mas que raiva Véi Que raiva Espero que ela não tenha cobrado Né Porque senão eu paguei coisa a mais Enfim, gente Comprei um chinelo Comprei um chinelo Comprei um chinelo Porque eu não tenho chinelo Meu chinelo arrebentou Comprei um chinelo Esse chinelo aqui, gente Ele custou Deixa eu ver Não é Havaianas, tá Não é Minha mãe tava assim Ai, mas não é Havaianas Eu falei Mãe, chinelo é tudo a mesma bosta Nossa, querida O chinelo é tudo a mesma bosta Comprei esse chinelo aqui Por 10 reais Foi por 10 reais Era Mentira Era 12,99 Só que o cara Gostou de mim, sabe Ele falou assim Não, leva o chinelo, moça Você tá aí sem chinelo Leva o chinelo Faço pra você por 10 reais É porque ele gostou da minha cara A leitura me deu esse copo aqui Porque depois que passa De um certo 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 nível de compra A certo preço Você ganha um brinde Eu ganhei esse copo A moça falou que era uma caneta Mas eu ganhei um copo Mas tá bom Gente, comprei o meu peixinho Gente, olha o meu peixinho Tudo que eu comprei lá em cima Eu já vou mostrar pra vocês Gente, comprei esse peixinho Porque o meu peixe morreu Coitado Comprei esse aqui Eu não tenho cachorro Minha mãe não quer me dar um cachorro Então Então, né O meu bichinho de estimação É o meu peixinho Meu nenes Meu nenê Meu nenê Meu nenê E também Comprei Esse sabonete aqui Fui lá nas redes E comprei esse sabonete aqui Gente, esse sabonete Tá vendo? Ele é muito bom Sério, sério Ele é muito bom, velho Tipo, ele é muito bom Netrogena Não sei Não sei a marca DeppClan Não sei, não sei Gente, esse sabonete é muito bom Tipo, não somente Eu que tenho muita espinha Eu gosto de lavar com ele Porque o rosto fica sequinho E maravilhosamente Maravilhoso Só que ele é Foi uma dificuldade Pra minha mãe comprar pra mim Porque ela falou assim Não vou levar É muito caro Eu falei Mãe, mas é pra minhas espinhas Aí ela me agressou Mas galera Esse foi o meu material escolar Espero que você tenha gostado Porque eu gostei muito Só fiquei puta Porque o negócio Eu A mulher não colocou No meio do meu negócio E tipo, velho Eu tinha gostado daquele negócio De coração Mas a mulher não colocou E comprei algumas coisinhas a mais Mas gente, sério Eu vou pedir pra vocês Pra deixar o like Porque o like, gente É muito importante pra mim E galera Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito, velho Sério Porque, gente Todo inscrito Que chega pra mim Que chega lá Tipo, ah, falando Se inscrevendo no seu canal Gente, eu fico toda feliz Sério mesmo Porque vocês fazem a minha felicidade Enfim Deixa o like, gente Sério mesmo Deixa o like Pra eu saber Que vocês estão gostando Dos meus vídeos E, galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau